Primeiro clássico, chegando aí, o primeiro clássico do ano. Cruzeiro e América estão disputando ali o campeonato brasileiro manual com a tabela, os dois com 10 pontos. Quem vencer, dá uma respirada aí, melhor ainda. Boa tarde, então é um jogo importante. Todo mundo sabe da nossa qualidade, ainda mais na nossa casa. Como está vindo ainda, nossa torcida empurrando, lotando mineral, acho que isso está sendo fundamental para a nossa equipe. Continuar evoluindo a cada jogo, acho que isso é o mais importante. Que tipo de dificuldade o Cruzeiro vai encontrar contra o América? Já que é uma equipe que conhece bem o Cruzeiro, vocês conhecem bem o América, é o primeiro clássico e o América está mostrando que tem um bom time. Então, a equipe do América é uma boa equipe, mas eu tenho certeza que a nossa equipe, diante da dificuldade, vai se sair bem. Como a gente já se saiu outras vezes também, contra o Dombense. Eu acho que isso é o fundamental, não ver as dificuldades, mas sim superar elas, fazer um grande jogo para sair para a vitória. É o grande desafio do Cruzeiro nesse início de temporada? Então, acho que sim, né? Eu acho que sim, por causa que é a equipe que está ali, junto ali com a mesma pontuação nossa, eu acho que sim. O Mano vai ter uma dor de cabeça boa, né? O jogador que é o artilheiro do campeonato mineiro até aqui, normalmente a gente vê ele como um reserva. Como você acha que dá a cabeça do Mano aí para a escalação do Rafinha? O Rafinha vai ou não vai? Se fosse você, o que você colocaria? Como você estaria aí para essa dificuldade aí? Então, como você falou, né? Um dor de cabeça boa. Eu acho que vai ser como o Mano vem fazendo. Ele vem sempre colocando o melhor, do ponto de vista dele, ele vem sempre colocando o melhor para jogar. Eu acho que ele vai ser diferente dessa vez. Mulir, mesmo por toda essa dificuldade que tem o clássico, como é que tem que ser a preparação? Vai ser exatamente 30 dias, um mês para a temporada. Por que foi importante esses últimos quatro jogos para chegar bem do clássico? Então, a gente vem se preparando bem fisicamente, mentalmente. Um grupo ali cada vez mais se entrosando, pegando o ritmo. Acho que isso está sendo fundamental para cada vez mais em cada jogo ganhar ritmo, se entrosar, para evoluir em cada jogo. A gente sabe que a temporada está apenas começando, mas desde o ano passado o seu nome tem sido ventilado em algumas propostas que chegaram, o Cruzeiro acabou negando. Como é que está a sua cabeça para fazer uma boa temporada, pelo menos até o meio do ano, quando você abre a janela? E esse interesse do futebol de fora? Então, já falei outras vezes. Aqui é a minha casa, eu me sinto bem aqui, eu fico super tranquilo. Eu tenho toda a certeza que 2018 vai ser melhor que 2017 para ganhar os títulos que a gente tanto deseja. Né, Rodrigo? Nesse último temporada, você se filma com o titular do Sobúdo Casar. Como você enxerga esse Cruzeiro mais ofensivo de 2018? Tem interferido na sua forma de jogar? Então, eu não me vejo titular absoluto. Eu me vejo de, em cada dia, em cada treino, eu dar o melhor para eu manter e melhorar cada vez mais. Então, eu acho que toda posição está assim também, vai ter que brigar, vai ter que lutar todo jogo e todo treino para conseguir ali estar entre os outros. E a torcida abraçando o time dessa forma, a expectativa de 50 gols que você viu no domingo, apenas no início da temporada, principalmente no Jogos Campeonato Primeiro, como que o luxo, como é que você tem enxergado essa disposição da torcida e o estágio contínuo, buscando uma conquista maior? Então, isso está sendo fundamental, já falei outras vezes também. Está sendo fundamental para a nossa equipe, para a nossa equipe e para cada Jogos que a gente vem disputando. Eu acho que está sendo ali o fundamental para a gente fazer grandes partidas como a gente está sendo. Murilo, para você é especial, acho, estar no time titular, porque é jovem, a gente já falava isso, com muita tranquilidade, entrou numa situação difícil, depois mostrou bola, mostrou futebol, e tem Manuel, tem Léo, tem Dedé se recuperando, tem Digão, são jogadores bem experimentados no futebol e você está lá firme e forte. Então, sim, eu concordo. Eu acho que isso é muito importante para mim também, de todos esses zagueiros que estão aqui, vem sempre me dando dicas, vem sempre evoluindo, vem sempre colocando palavras e me explicando ali para eu crescer no futebol e fora de campo. Eu acho que isso está sendo muito bom para a minha carreira, para o começo e para o futuro também. Murilo, qual é o papel do Mano Menezes também nessa questão pessoal, sua em relação ao time e também a evolução do Cruzeiro desde quando ele chegou, desde quando você começou a trabalhar com ele, agora nessa temporada, que a expectativa é de mais premiação, de mais conquista? Então, um papel que todos nós confiamos nele, né? Eu acho que isso é o fundamental para uma equipe, do comandante ali, que todos nós gostamos dele, então isso é o fundamental, ter a confiança, ter o trabalho ali e isso é o importante. E para domingo, pelo menos, expectativa de bom duelo, né? Porque também do lado do América, vem o Luan, que tem boa fase, tem o Aylin, um jogador também de qualidade, que é do Internacional, que está emprestado no América, outros atletas que estão aqui. Então, expectativa de uma partida realmente difícil, dentro de tudo que a gente já falou aqui. Então, sem dúvida, é uma boa equipe, como eu já falei, é uma boa equipe do América, mas eu confio no nosso grupo, confio no elenco e toda a nação que vai comparecer vai nos empurrar para o jogo de domingo. Murilo, o Vasco deve ser uma motivação a mais para qualquer jogador, mas o fato de valer a liderança motiva ainda mais o elenco para conseguir uma vitória? Então, sem dúvida, sem dúvida. É um jogo super importante, como você falou, para dar uma distância a mais ali do América, que é o que está mais próximo. Então, é uma concentração a mais, é um jogo que todo mundo vai entrar ligado com a nossa torcida empurrando, que vai ser muito importante. Agora, os números e a história do Cruzeiro mostram que você é um favoritismo. Vocês assumem esse favoritismo ou deixam isso de lado para entrar de golpe a igual? Não, a gente deixa, pelo menos eu deixo de lado, né? É que eu penso muito jogo a jogo. Eu acho que... não tem muito isso. Eu penso muito jogo a jogo e não tem muito isso de favoritismo, não. Murilo, falar não só do momento do tiro, mas de algumas peças, né, que têm se destacado, pelo menos se destacado nesses quatro jogos iniciais. O Ariel Cabral, um deles, e o próprio Rafinha, que é um veterano, mas está correndo como garoto. Ele dá trabalho também a vocês nos treinamentos? Então, o Rafinha, até hoje, eu não entendo que... ele corre muito ali mesmo, tanto taticamente quanto para atacar. Eu acho que isso me surpreende muito também. Mas é um cara que, com certeza, se preservou muito para estar nessas condições hoje, né? Acho que isso faz a diferença até hoje. Quanto ao Ariel Cabral também, a qualidade ele joga de terno. Pois é, e o Rafinha vai merecer toda a atenção do aniversário porque ele passa a ficar ainda mais visado, né? É o artireiro do time até aqui. Então, está numa fase muito boa, né? Como ele já vem se destacando há muito tempo, acho que isso só tem que melhorar cada vez mais, dar confiança cada vez mais para crescer, não só ele, como todo grupo. Faz uma prévia aí deste clássico, aquilo que vocês estão esperando neste primeiro grande confronto. Atualmente, nós estamos desmerecendo os jogos que o Cruzeiro já realizou até aqui. Mas vai ser o primeiro clássico, né? Sim, vai ser o primeiro clássico. Mas a equipe está toda confiante, está todo mundo 100% para dar o seu melhor, cada um dando o seu melhor no domingo. Show de bola!